Como tem aí um apóstolo que está tomado de tanto ódio, que eu acho que ele é o profeta do ramais. Tem uma pessoa? Ah, isso é uma igreja, né? Não é uma igreja, tem que avisar. Ele tem que avisar que essas imagens são atuais, não é Hitler, nem ninguém assim do time dele, nem é no Talibã, nem no Boca Haram, nem nada disso. É aqui mesmo, Pastor Gilvã, não é Boca Haram, girradista, é Pastor Gilvã, cheio de amor por Jesus, transbordando no Espírito Santo. Alicidão, bondade, lucidez, sobriedade, domínio próprio, olha que Espírito Santo esse, hein? Você não é de nada! Você não pode comigo! Você acha que alguém entra assim no ringue? Você acha que alguém entra assim? Não! Não! Ele está falando em��os? Não, ele está falando em ódio. O que? Ódio. Ah, tá. Falando em raiva. Ó, 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 vai, 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 vai. É uma igreja, cara. É igreja, igreja, igreja. É uma igreja. E o povo diz, não toqueis os ouvidos do Senhor. Ué, cara, não tem sensação no vídeo de novo, eu tava olhando pra você, ele virou uma cabra? Ele? Rapaz, ele é o chupa-cabras. Então ele chupou uma cabra? Ele tá chupando muitas. Você não vê a gana? Ele tá chupando ovelhas. A gana do bicho. Olha o desespero. Angustiado do blogueiro ameaçado. Feitado, olha o que aconteceu com ele. É. Pastor Gilvan, esse homem de Deus. Ô Caio, eu tô impressionado com o Papo de Graça, porque você tá agora, eu tô notando que nos últimos programas, você tem exibido muitas imagens de igrejas. De igrejas, é. Você vê que eu tô me convertendo. Tá, você tem divulgado a igreja. Me convertendo, olha só como é uma coisa saudável. É impressionante. Sadia. Olha o equilíbrio do Gilvan. Meu Deus, o Papa Francisco tem que sentar aos pés do Gilvan pra aprender compaixão, misericórdia, fé. Gilvan tem que ser treinador de apóstolos e profetas. A maior característica, pra mim, do Gilvan é a serenidade. É, não é. Pessoa serena. Ele é aquele cara, o varão mais manso sobre a face da terra. Deixou Moisés pra trás, o Gilvan. Ele é o tipo dos que, ele é um dos que herdarão a terra. Ele? Ele é um manso. Não, ele é do tipo que grilou a terra. Grilou. Ele é grileiro da terra. Viu? Ele é latifundiário com jagunço. Isso é o Gilvan Passos. É, o Gilvan Passos. É da família. É da família. Esse é das léguas. Esse aqui é do espaço. Ele não tá espaço, mas ele já tá das léguas. Não, essas léguas, esse Gilvan aí. Mas tá entupido de Gilvan. Todo dia aqui tem gente Gilvanzando a minha alma. Desgraçado. E a paz mostrada na respiração. Rapaz, e o povo grita aleluia pra angústia. O povo diz louvado seja Deus pra loucura por uma razão simples, minha gente. Sabe o que que é? Nesse meio, nesse manicômio. Pseudo cristão, pentecostal, neopentecostal, surtado. O cara só vira líder espiritual se for o mais doido da congregação. O mais esquisito, o mais maluco, o mais sem caráter, o de extroversão mais histriônica é o ungido. É como em manicômio. O líder de manicômio tem que ser o doido mais desvarado. Tem que falar uma linguagem humana, né, cara? É. Surdo, né? Tem que falar uma língua compreensível. Não fica ninguém. Não fica ninguém. O povo não quer nada que faça sentido. O povo quer isso. Você tá mexendo com a menina dos olhos de Deus. Isso aí é demais. Eu acho que Deus atende as orações dele por medo. Por medo. Deus dizia, eu vou, se não me matam. Ele vai acabar comigo. Não, não. Tenha ele, cara. Esse seria dele. Ah, não. Os anjos dizem, vamos sair correndo daqui. É uma menina veneno. Ele quer convencer... Agora, imagina esse cara com esse carisma, se tornando ministro muçulmano no Iraque jarridista. Do... Ele ia ser o... A figura matogrosa. Saddam Hussein era bobo, perto desse cara aí. Saddam Hussein, perto dele, era introvertido. Era. Era sacristão da sobriedade. Não, as gravações seriam do Saddam, né? Não, sim. Sério. É, parecia um patriarca ortodoxo, Saddam Hussein. Olha aí a ovelhinha. Isso é o clamor da ovelha. O clamor da ovelha. Hitler era contido, Caio. Era muito. Pé do Gilvan? Pé do Gilvan. Mussolini? Nossa. Todo mundo sóbrio. Pé dessa moçada. Muito mais francos. Viu o sentimento, né? Muito mais francos. Totalmente. Não, lá era francos, né? Aqui são reais. Franco era na Espanha. Na Espanha, então, é. Franco era na Espanha. Estou confundindo as moedas. É. É porque a igreja é em cédulas. É isso, é. Aí você ficou com a sua mente assim, perturbada. Quando eu vejo uma igreja dessa, eu já penso em dinheiro. É, né? Imediatamente. Agora, tem gente que se entrega para um Gilvan desse ser o pastor da vida dele. É. E como é um doido, porque tem muita gente ali dizendo, não, já passei da parte do Gilvan, Caio. Estou na outra, Caio. Aí eu pergunto, você está em qual? Quem é hoje o condutor? Quem é o guia? Quem é seu atual? É. Quem é o seu atual? Quem é seu atual? Gilvan, teu ex? Não, foi ele que ungiu o van. Não, não foi você que ungiu o van? Você está agora numa outra van? Recebendo uma outra unção? Quem sabe a unção mais calma de Raul Gil? E não de Gilvan? O Raul Gil. É, de Raul Gil. O Raul Gil. Então eu lhe pergunto, quem é o atual? Quem é o atual? Porque a maioria das pessoas tem um atual ainda, só um pouquinho menos maluco do que o Gilvan. Mas ainda está sendo guiado pelo perigo. Pastoreado por um orientador sensato, prudente, consciente e lúcido. Como você vê nessas imagens agora aí, olha só. Quem é o seu líder atual? Presta atenção, hein? Vamos ver. Está aí a ovelhinha. Olha o líder vindo. Vinha um líder pastoreando uma outra irmã. Voltando do aconselhamento. E olha só o que quase aconteceu com a comunidade. Olha aí. Deixa eu passar tudo, por favor, depois. Olha só, cara. Atenoa. Olha lá, os dois engatados. O pastor e a ovelha. Está aí a irmãzinha, feliz. Teve um discernimento. Aí ela sacou antes. Ela olhou para frente. Ué, ué, ué. Pastor, não. Não. Ó. É a cobertura. Meu Deus, não é? É a cobertura. Cobertura. Foi fazer cobertura e quase lascou. Todo mundo. Eu acho que foi esse cara que... E olha, sempre quem se acidenta é o crente. Ó, no fim, o que acontece? O pastor já vai se preparando para o salto. Rolou. E a irmãzinha que ficou lá, todo mundo socorrendo. É porque ele sabe, né? O que aconteceu, né? Então não conhece. É, ele já teve ideia. Já não é a primeira vez dele. Ele já tem ideia do que acontece. Está acostumado com a Jetson. É porque eu quero saber quem é o seu líder atual. Não é nem quem é o seu líder espiritual, porque não é espiritual, é o atual. É igual os casamentos de hoje em dia. É. Quem quer ser o atual? É, porque espiritual não tem nada de espiritual, não tem nada de evangelho, não tem nada de nada. É só líder atual. Atual. Qual o perfil do seu líder atual? Não é mais o Gilvan. Não é mais o Gilvan. É um Raul. Gil. Vamos lá. Me diga. Não vai dizer que é o Raul Seixas. O Seixas? Não, o Seixas. Não, se fosse o Seixas, ele não estava assim. Ele estava voando nos sons de um disco voador. Como é que é a última frase? Isso, isso mesmo. É a frase? Eu esqueci a frase. É a frase final. Não é o Raul Seixas. Ou não é nem o Gil que é cuidadoso. É, o Raul Seixas é maluco, mas ainda é beleza. Não é muito beleza. Jamais faria uma loucura dessa. Agora, o tratamento pastoral que continua lá, ó. Só porque eu pastorei o guidance, aquele que guiou o guia, é doido. A sequela é certa. É o Jetsky. É o Jetsky. Vai para o... E cai. Aí cai. É o Jetsky cai. Cai, cai, cai. O Jetsky cai, cai. Todo mundo que fica querendo acelerar demais, faz Jetsky e cai. E especialmente quando você se entrega, entrega a sua mente a uma liderança atual. Por isso é que Jesus diz, um só é o vosso Senhor e um só é o vosso mestre, um só é o vosso guru. Amém. Uma só é a vossa palavra. Uma só é a vossa obediência. Um só é o vosso Deus e Pai. E não há porquê. E não há porquê dividir a consciência com ninguém mais nessa vida. E nem permitir que malucos tomem o guidom espiritual da nossa existência. Não consinta com isso. Sob hipótese alguma. É uma coisa repetitiva. Eu falo aqui praticamente todo dia, praticamente toda hora. Mas tem gente que demora a compreender. Pensa que eu sou contra alguma coisa. Eu não sou contra nada. Eu sou em seu favor. Em favor da sua integridade mental, da sua mente, das suas decisões, da sua segurança, da sua autoproteção, do seu sossego. Sim. Da sua praia em paz e não da sua existência tensa e angustiada. Transfira isso para as múltiplas realidades da sua vida e veja. A quem que você entregou o comando da sua vida e veja se boa parte do que você chama de minhas angústias não foram produzidas pela guidance, pelo guiar treslocado de alguém a quem você entregou a sua vereda e a sua jornada. Vem e vê TV. O canal é você. 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 Obrigado.